Hoje, dentro de Estatística para Geografia, vamos falar um pouco sobre tabelas, gráficos e cartogramas, que são mapas que podemos fazer através de dados estatísticos. As tabelas. Um dos objetivos da estatística é sintetizar o valor que uma ou mais variáveis podem assumir para que tenhamos uma visão da variação dessa ou dessas variáveis. É isso, e isso ela consegue inicialmente, apresentando esses valores em gráficos e tabelas, que irão nos fornecer rápidas e seguras informações a respeito das variáveis em estudo, permitindo-nos determinações administrativas e pedagógicas mais coerentes e científicas. A tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. A tabela é composta de um corpo, que é o conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo, um cabeçalho, que é a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas, a coluna indicadora, que é parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas, as linhas, que são retas imaginárias que facilitam a leitura no sentido horizontal de dados que se inscrevem nos cruzamentos com as colunas, as casas ou células são os espaços destinados a um só número, e o título é o conjunto de informações, as mais completas possíveis, respondendo as perguntas o que, quando, onde, localizado no topo da tabela. No exemplo aqui, a produção de café no Brasil, de 1991 a 1995, seria o título. O cabeçalho é composto pelas palavras aqui, pela coluna anos e pela coluna produção em mil toneladas, e nós temos aí no corpo da tabela os respectivos anos e as respectivas produções multiplicadas por mil toneladas, e o rodapé traz a fonte, no caso, o IBGE. Outro exemplo de tabela com dados numéricos, que vão permitir uma visão global da variação da variável ou das variáveis, esta tabela que mostra a população total e a proporção da população por sexo, grandes grupos de idade e situação de domicílio, apresentada pelo IBGE. Podemos ver aqui, na linha população total, a variação da população brasileira entre os censos de 1980, 1990, 119 milhões, 1990, 146 milhões, a contagem de 1996, 157 milhões, e a população do censo de 2000, 169 milhões. A seta vermelha aqui mostra-nos que, observando na tabela, percebemos que a variação foi crescente, a variável população cresceu ao longo dos anos observados. Nessa tabela, nós encontramos também a variação da população em cada um desses anos por sexo, por exemplo, homens e mulheres eram homens 49%, 49,68% em 1980, as mulheres 50,31% em 1980, essa população se manteve mais ou menos nessa mesma faixa percentual ao longo das observações, no caso, os homens declinando proporcionalmente muito pouco e, obviamente, as mulheres aumentando em contraposto. A terceira observação, a terceira variável é por grandes grupos de idade, também em percentual, aqui definido em três grupos, de 0 a 14 anos, de 15 a 64, de 65 ou mais, e o que nós observamos que os jovens, crianças e adolescentes, ali crianças até 14 anos, foram, estão proporcionalmente, são uma quantidade menor em relação à população total, ao contrário, a população de adultos e idosos cresce ao longo dos anos observados. E, por fim, a situação das variáveis em relação à população urbana e rural, que é a situação por domicílio da população, desde 1980 a 2000, o que nós observamos é que a população urbana, a cada ano observado, vai aumentando a sua proporção, em contrapartida, a população rural vai decaindo. Então, esse é um exemplo de como uma tabela, ela pode sintetizar os valores e permitir-nos uma visão global daquilo que ocorre, no caso aqui, uma série temporal de dados de diferentes variáveis relacionadas à população, tanto à população total, quanto à população por sexo, por grupo de idades e por situação de domicílio. Aqui nós temos outro exemplo de tabela, que mostra que as tabelas podem também conter, além de dados numéricos, podem conter também dados textuais. Isso aqui é um quadro síntese das respostas dos trabalhadores do turismo em Itacaré, os entrevistados em pesquisa de campo. Então, nós temos várias variáveis que são respondidas, não necessariamente por números, mas por texto, como as ocupações, atendente de viagens, auxiliar, auditor de hospedagem, camareira, etc., a origem, o local de origem do indivíduo, o modo de contratação e outros aspectos, como o modo de inserção, que foi indicação pessoal, iniciativa própria, o nível de escolaridade. Então, as variáveis aí podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, tanto variáveis, lembrem-se, variáveis quantitativas discretas ou contínuas e variáveis qualitativas, ordinais ou nominais. As séries conjugadas são aquelas tabelas de dupla entrada. Então, muitas vezes, nós temos a necessidade de apresentar em uma única tabela a variação de valores de mais de uma variável, isto é, fazer uma conjugação de duas ou mais séries. Conjugando duas séries em uma única tabela, obtemos uma tabela de dupla entrada. Em uma tabela desse tipo, ficam criadas duas ordens de classificação, uma horizontal, na linha, e uma vertical, na coluna. O exemplo aqui são os terminais telefônicos em serviço, entre 1991 e 1993, ao longo dos três anos, nas diferentes regiões do Brasil, e é a mesma coisa que nós observamos na tabela anterior, quando nós vimos ali a evolução da população do Brasil, ao longo dos diferentes anos de observação. Aqui é a mesma lógica, uma série histórica, que representa aí a quantidade de terminais telefônicos ao longo desses anos. A conjugação, no exemplo dado, é uma série geográfica histórica, que dá origem a essa série geográfico-histórica ou geográfico-temporal. São duas séries conjugadas, uma série geográfica e uma série histórica, que dão essa série geográfico-histórica ou geográfico-temporal. Diretamente, um exemplo na geografia, veja que essas séries de múltipla estatísticas podem ser também de dupla entrada, de múltipla entrada, quando reúnem características próprias de duas ou mais séries. Elas podem ser histórico-geográficas, como a gente viu, e como mostra esse exemplo também aqui, que é de uma variação ao longo do tempo. Aqui nós observamos uma imagem de satélite do distrito-sede do município de Itacaré, no sul da Bahia, e nós observamos aqui nesse mapa à direita a expansão urbana de Itacaré entre os anos de 1970 e 2003. Então nós temos aqui os períodos de 1970 a 80, de 80 a 90, de 90 a 2003, a área consolidada em cada período e a área de expansão em cada período, e a gente observa aí como foi a expansão de Itacaré entre os anos 70 e o ano 2003. Observem aqui que o que está em vermelho é a expansão ocorrida, tanto a consolidada quanto a do período no primeiro período, até 1980, depois em laranja, de 1981 até 1990, depois de 1991 até 2003, o mais claro, que são essas áreas em rosa, são as de expansão mais recente, no caso desse mapa, as mais antigas em vermelho. O gráfico estatístico. O gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é de produzir no investigador ou no público em geral uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as séries. Para tornarmos possível uma representação gráfica, estabelecemos uma correspondência entre os termos da série e determinada figura geométrica, de tal modo que cada elemento da série seja representado por uma figura proporcional. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para ser realmente útil. A simplicidade. O gráfico deve ser destituído de detalhes de importância secundária, assim como de traços desnecessários que possam levar o observador a uma análise morosa ou com erros. A clareza. O gráfico deve possibilitar uma correta interpretação dos valores representativos do fenômeno estudado. E a veracidade. O gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno em estudo. Os principais tipos de gráfico são os diagramas, os cartogramas e os pictogramas. Os diagramas são gráficos geométricos de, no máximo, duas dimensões. Para sua construção em geral, fazemos uso do sistema cartesiano que usa o eixo das abscissas e das ordinárias, os eixos X e Y. Um exemplo de gráfico é o gráfico de colunas, onde as colunas são representadas no eixo vertical, a escala, o eixo horizontal são as variações. Nós vemos que as colunas, as alturas, estão de acordo com a intensidade de cada variação, devem ter a mesma largura e devem ter a mesma distância constante, uma distância constante. Vamos ver aqui um exemplo, que é o da evolução da densidade demográfica. Nós vemos aqui, ao longo dos anos, a evolução da densidade demográfica do Brasil entre 1940 e 2010. No eixo X, cada coluna representa um desses anos. E no eixo vertical, nesse caso, a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, que vai de 0 a 25 habitantes por quilômetros quadrados. Nós vemos aqui, o que mostra, num gráfico de colunas, que mostra para nós a evolução da densidade demográfica do Brasil nesse período, que era em torno de 5 nos anos 40 e que, ao longo dos anos, passou a ser mais de 20 habitantes por quilômetros quadrados, considerando o Brasil inteiro. Aqui, uma espécie também de gráfico de colunas, mostrando o ranking da produtividade de leite, ou seja, litros por vaca por ano, entre as diferentes regiões do Brasil, as macro-regiões do Brasil. Esse aqui é um dado de 2017, que mostra aí que a região sul apresentou naquele ano a maior produtividade, 3.284,6 litros por vaca por ano, e, em contrapartida, a região que produziu menos, a produtividade menor, foi a região norte, em torno de 1.000 litros por vaca por ano. Esse é outro exemplo de gráfico de colunas que nos permitem fazer essas observações gerais. Aqui, um gráfico de colunas agrupadas, que mostra a população nos censos demográficos por situação de domicílio, ou seja, entre urbanos, na azul mais forte, e urais, em azul mais claro, e o ano pela situação de domicílio. Então, o eixo X mostram colunas agrupadas para cada um dos diferentes anos censitários, e a coluna do Y, o eixo Y, o eixo Y mostra aqui o percentual do total geral em cada um dessas situações urbanas e rurais. O que nós observamos aqui nos anos 50, a população urbana do Brasil não alcançava 40%, essa população urbana foi crescendo, obviamente em detrimento da população rural, em azul mais claro, e na última coluna dos registros, 2010, a população urbana do Brasil já passava aí dos 80%. Aqui um gráfico também de colunas agrupadas, que mostra o valor do rendimento médio das pessoas de 15 anos ou mais, em reais, uma comparação entre o norte, o nordeste, o sudeste, o sul e o centro-oeste, entre homens e mulheres da zona urbana, representados pela cor azul e pela cor lilás, as mulheres, os homens em azul, e na zona rural, os homens representados pela cor verde, as mulheres representadas por esse amarelo claro, digamos assim. São dados de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2013, feita pelo IBGE. O que nós observamos é que, em todas as regiões, na zona urbana, o valor do rendimento mensal das pessoas de 15 anos ou mais é maior entre os homens do que as mulheres, se compararmos só as duas primeiras colunas, a azul e a lilás. E a gente percebe aí quanto que isso varia em cada uma das regiões. Nós observamos aí que, nas regiões norte e nordeste, parece que essa discrepância entre homens e mulheres é um pouco menor do que as nas regiões sudeste e sul e centro-oeste. O mesmo fenômeno ocorre na zona rural. Em todas as regiões, os homens ganham mais do que as mulheres. E parece também, observando o gráfico à primeira vista, que as discrepâncias são menores nas regiões norte e nordeste do que nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, como mostram as colunas verde e amarelo. O gráfico de linhas é aquele gráfico que tem o eixo horizontal, geralmente representa o tempo. O eixo vertical à escala são pontos ligados por uma linha, onde a posição vertical é de acordo com a intensidade de cada momento representado, e a distância é proporcional ao período de tempo representado. Vejamos um exemplo, o desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2014, ao longo dos anos da primeira década, dos anos 2000 e início da segunda década, uma taxa de desmatamento quilômetros quadrados por ano. Nós observamos que o gráfico de linha mostra que no ano 2000 o desmatamento não alcançava os 20 mil quilômetros por ano, isso chegou a mais de 25, a mais de 27 mil quilômetros por ano no início dos anos 2000, e essa quantidade, essa taxa média de desmatamento foi baixando aos poucos, com uma pequena exceção aqui no ano de 2008, e outra pequena exceção aqui no ano de 2013, chegando a valores em torno de 5 mil quilômetros quadrados por ano no ano de 2014. O gráfico de setor ou circulares, vulgarmente chamado de gráfico de pizza ou de torta, é o gráfico em formato circular, onde a legenda representa os tipos de dados que pertencem a uma única categoria, no caso aqui o azul e o laranja, e a proporção que é dada a cada setor é proporcional às porcentagens representadas. Esse tipo de gráfico é recomendado para visualização de informações de apenas uma categoria, os gráficos de setores ou pizza são representados por círculos divididos proporcionalmente de acordo com os dados da informação a ser representada. Vejamos um exemplo, aqui concluintes por área de conhecimento, a fonte do IBGE, do Atlas Escolar de 2016, uma edição de 2016, nós observamos as diferentes cores que representam as áreas de conhecimento, ciências sociais, negócios e direito, educação, saúde e bem-estar, engenharia, ciências, humanidades e artes, serviços, agricultura e veterinária, uma legenda com os tipos de dados representados que pertencem a uma única categoria, que é a área de conhecimento. E aqui no gráfico, cada setor está relacionado a um ângulo proporcional da sua representação percentual. Então, aqui o maior setor é esse setor de ciências sociais, negócios e direitos, que representou, aí, nesse ano de 2016, mais de 44% dos concluintes totais dessas áreas que foram analisadas. aqui um pictograma, na verdade, é um gráfico de colunas, de barras, que mostra aqui os baldinhos representando a produção de leite em milhões de litros. O que é um pictograma, de fato, é uma figura representativa, simbólica, um sinal, um símbolo representativo daquela variável que está sendo representada, no caso, a produção de leite. O Brasil, nesse ano de 2017, produziu mais de 33 milhões de litros de leite, sendo que Santa Catarina foi um estado que contribuiu com 3 milhões desses litros. O estado de maior produção foi Minas Gerais, nesse ano, 8,9 milhões de litros. Aqui os cartogramas, agora falando dos cartogramas, que são aquelas representações em que uma série estatística pode ser aplicada em um mapa base de uma área qualquer a depender do seu nível geográfico. O que é um nível geográfico? Depende do... São exemplos de níveis geográficos, depende do dado que eu tenho. O mundo é um nível geográfico, os continentes, as regiões mundiais, os países, as regiões, as províncias, os estados, os municípios, os distritos, os setores censitários. No exercício que foi feito, foi trabalhado aí com o nível geográfico dos municípios do Brasil, onde os estudantes escolheram uma unidade da federação para que trabalhasse a análise demográfica. Então, qual era o nível geográfico daquele estudo? Os dados eram por município. Então, esse é o nível geográfico. O que faz um cartograma? O cartograma une uma base estatística com uma tabela eletrônica, uma planilha do Excel, por exemplo, onde existem os dados como código de cada um dos municípios, das unidades espaciais. Pensemos aqui, cada município vai constar numa linha, o nome desse município, se for esse o nível geográfico que estamos analisando, a variável 1, que pode ser população, pode ser área, pode ser PIB, cada variável em cada uma das colunas. Então, a gente tem uma tabela com colunas com o código do município, no exercício que fizemos, o nome do município, a área do município, a população, o PIB do município, também fizemos alguns cálculos de densidade demográfica, de PIB per capita, e é possível, em alguns softwares, como o QGIS, como o ARQGIS, como o Fiocarto, essa base estatística pode ser vinculada a uma base cartográfica que nós, por exemplo, no Brasil, temos acesso por meio do portal de mapas do IBGE. Então, imaginemos aqui que esse polígono A002 seja um município, é uma unidade espacial, essa unidade espacial tem uma série de variáveis, como eu disse para vocês, o próprio nome do município, a população, a área, o PIB e assim por diante, que é possível fazer um mapa a partir dessa vinculação. Vamos ver alguns exemplos. Esse aqui é um cartograma que mostra aqui o IDH em 2000 dos municípios brasileiros, então nós vemos aqui que os municípios representados pelo verde mais escuro são os municípios com maior IDH, como aqui em Brasília, como alguns municípios aqui do sudeste, do sul do Brasil, eventualmente aqui do Mato Grosso, mesmo alguns municípios do norte com IDH bastante alto e ao contrário aqueles municípios representados no fundo do seu território, pela cor de fundo do seu território, as cores mais claras que representam aqueles IDHs mais baixos, o índice de desenvolvimento econômico. Isso aqui é uma espécie de cartograma coroplético, onde nós podemos colocar uma cor no fundo do mapa e essa cor está associada ao território de cada município e aí tem uma classificação onde damos um gradiente de cores onde é possível entender essa variação. Aqui é interessante notar que os municípios muito pequenos são bastante muitos ao longo da porção mais litorânea do Brasil, os municípios mais interioranos são muito grandes, veja, esse município aqui é um só, é Altamira, no Pará, é o maior município do Brasil, veja que os municípios na região norte são enormes, mesmo na região centro-oeste. Isso tem a ver com o processo de evolução político-administrativa do Brasil, tem a ver com o povoamento primeiro do litoral e assim por diante. Os círculos proporcionais é uma outra forma de fazer um cartograma, no caso aqui os círculos eles representam quantidades de escolas atendidas pelo plano nacional do livro didático, então aqui mostra que os círculos são proporcionais, por exemplo, vejamos que a Bahia mais de 18 mil escolas foram atendidas na Bahia e ao contrário, como aqui no Amapá ou em Rorama ou mesmo no Mato Grosso do Sul, uma quantidade menor de escolas foram atendidas pelo plano nacional do livro didático. Não é nenhuma crítica ao plano, é apenas uma constatação estatística do número de escolas atendidas nesse ano aqui de 2011. aqui um mapa também de círculos proporcionais mostrando a distribuição da população por município, então cada círculo proporcional diz respeito à população de cada um dos municípios do Brasil, esse círculo está colocado aí dentro do território de cada município, por isso que aqui na região sudeste há essa coalescência de círculos, digamos assim, círculos que sobrepõem, porque é a área mais povoada do Brasil, mas a gente consegue perceber aqui que os maiores círculos são representados pelas capitais e pelos grandes centros regionais do país. São Paulo é a que tem aqui o maior círculo, mais de 11 milhões de habitantes nesse dado do censo de 2010. Aqui também uma outra maneira de representar dados absolutos, mostrando que cada ponto representa 10 mil habitantes, então cada 10 mil habitantes tem um ponto dentro do território, dentro do município, então a gente consegue também perceber que essas manchas de maior aglutinação elas são as capitais dos estados, olha aqui a região sudeste em São Paulo, é uma outra forma de observar a densidade também demográfica pela coalescência de pontos, pelo ajuntamento de pontos, são clusters de pontos que estão praticamente sobrepostos, como em Porto Alegre, mesmo em Florianópolis, Joinville, aqui nessa faixa que vai até Curitiba, uma área bastante urbanizada aqui do litoral de Santa Catarina, essa parte do litoral nordeste e vai de Florianópolis até o norte do estado. Aqui um, a comparação entre a produção de arroz e soja por meio de semicírculos proporcionais, ou seja, a cor vermelha mostra a produção de arroz, a cor vermelha arroz, a cor azul a soja, o que nós vemos aí é a proporção em cada município, que nós observamos rapidamente aqui que no sul do Brasil as plantações de arroz são predominantes em relação às plantações de soja, algo que já não ocorre aqui no interior do Paraná, no Mato Grosso de Minas Gerais, no oeste da Bahia, no sul do Piauí, do Maranhão, mesmo no Mato Grosso, mas também se produz bastante arroz nessas áreas e veja aqui, no caso aqui são dados de 2006, são dados mais antigos, mas veja como o arroz vinha sendo bastante produzido já na região norte nesse ano. Os cartogramas também podem ser de fluxo ou chamados fluxogramas, e o que são esses cartogramas de fluxos? Quando se pretende representar ocorrências espaciais quantitativas de natureza dinâmica, ou seja, que representam deslocamentos, os fluxogramas são os cartogramas mais indicados. Também chamados cartogramas de fluxos representam todos os tipos de deslocamentos ou de movimentos com base em suas intensidades que em geral são mostradas pelas barras de larguras proporcionais, como nós vemos aqui nessa figura C. Então, a barra representa uma escala, quanto maior a largura da barra, maior é a quantidade do fenômeno representado. Um exemplo aqui é o número de banhistas a cada mil, então, a barra a cada 10 mil banhistas, 10 mil banhistas é uma barra mais fina, 20 mil um pouco mais grossa, 30 mil, ou seja, a ideia é representar em escala, aqui o migração, quantidade de famílias, 0 a 100, 100 a 500, 500 a 1.000, dentro do possível a representação em escala. Vejamos um exemplo, vejamos um exemplo da migração do final do século XIX, início do século XX, da Europa para as Américas, a gente observa aqui os efetivos de imigrantes, então, os fluxos são representados por essas linhas proporcionais em escala, veja que o principal fluxo foi da Europa para os Estados Unidos, também tivemos fluxos importantes para a Argentina, para o Brasil, para o Canadá, e também é possível perceber a origem desses fluxos, os países como Escandinavos, a Irlanda, Grã-Bretanha, Úlcia, Alemanha, aqui, o Império Austro-Húngaro, a França, a Espanha, Portugal, a Itália, bastante indivíduos da Itália que vieram para o Sul, da Grã-Bretanha e foram para os Estados Unidos, então, as linhas, elas representam essa quantidade de indivíduos, de efetivos, de imigrantes que se deslocaram nesse período do final do século XIX ao início do século XX. Aqui mostra também algumas áreas em que se tornaram polos e regiões de imigrantes como o Sul do Brasil, do Rio de Janeiro até Buenos Aires, também aqui o litoral leste da América do Norte entre os Estados Unidos e o Canadá. Aqui um mapa coroplético, um cartograma coroplético, como eu já tinha comentado com vocês, que é onde nós usamos o fundo do mapa com o território do município para justamente poder fazer a representação do fenômeno. no caso aqui a esperança de vida em 2000, o que nós vemos é um gradiente de cores, quanto mais forte a cor, maior a esperança de vida, quanto mais fraca a cor, menor a esperança de vida. A gente vê aqui que os municípios da região nordeste são aqueles em que a expectativa de vida foi menor em 2000 e vejo que na região sul e boa parte da região centro-oeste e sudeste, alguns municípios da região norte também apresentam altos indicadores de esperança de vida ao nascer no ano de 2000. Aqui, ultrapassando 70 anos, no caso das linhas em vermelho são 71 até 78 anos. Aqui, um cartograma coroplético mostrando a densidade demográfica. em 2000, a mesma lógica, um gradiente de cores, esse gradiente de cores aí ele mostra a variação de densidade populacional, quanto mais vermelho, maior a densidade, os municípios que têm uma quantidade de população, proporção à sua área, justamente os municípios que estão localizados no litoral, onde se deu o primeiro povoamento no Brasil, veja que a região entre Brasília, Sítio Federal e Goiás, Goiânia, são regiões importantes, do mesmo modo que na região do Pará, de Belém, de todas as capitais do Nordeste, aqui nós temos aqui um centro regional importante no oeste, no sul do Ceará, no oeste de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, a região do Cariri e a gente pode ver aqui no interior de São Paulo também, a Minas Gerais, Belo Horizonte, então a gente consegue fazer uma análise geográfica observando aí a distribuição da densidade demográfica a partir de dados estatísticos que são utilizados para se elaborar cartogramas. Aqui um uso de um coroplético, veja, com as cores de fundo, ou sobreposto por um outro de círculos proporcionais, veja o que que mostram aqui, a quantidade de livros e escolas beneficiadas pelo Plano Nacional do Livro Didático, então o fundo do mapa representam faixas quantitativas aí de número de escolas atendidas, quanto mais verde, maior o estado que recebeu mais, que a maior quantidade de escolas foi atendida, como a gente já tinha visto que foi a Bahia, mas também a gente tem aqui um círculo proporcional que mostra a quantidade de livros didáticos que foram destinados a essas escolas, a gente percebe que aqui em São Paulo, mesmo tendo uma quantidade menor de escolas atendidas, teve uma maior quantidade de livros que chegou a essas escolas, que chegaram a essas escolas, perdão. E por fim, para a gente fechar essa videoaula, falar um pouco sobre a anamorfose, a anamorfose é essa distorção que nós fazemos no território do nível geográfico para evidenciar, principalmente quando há uma distorção muito grande da quantidade de dados. Então veja que esse é um gráfico que mostra a quantidade de armas nucleares, então a gente tem aqui o mapa realizado de acordo com o número estimado de armas nucleares em posse por cada país do mundo. E o que nós observamos? Que os Estados Unidos, que é representado por essa distorção no seu mapa, por que o território americano foi distorcido dessa maneira, do mesmo modo que o território russo? Aqui a França, aqui o Reino Unido, aqui a gente tem a Índia, a China, o Paquistão, que são os países que têm armas nucleares. Então veja que a quantidade de armas nucleares é tão grande que a anamorfose propõe fazer uma distorção em função do território desse país para evidenciar esse fenômeno. Veja que aqui na América do Sul ninguém tem arma nuclear, então veja na África, do mesmo modo, aqui na região sudeste da Ásia, veja que não tem nenhum tipo de representação como se fosse emagreceu totalmente porque não tem arma nenhuma, as armas estão representadas, representadas apenas nos países que existem. Vamos ver outros exemplos? Aqui a extração de combustível fóssil no ano 2007, então a gente vê aqui os países do Oriente Médio como eles são distorcidos, a Arábia, como ela é distorcida porque essa é uma região onde o Irã, onde tem muita produção, houve muita extração de combustível fóssil, Índia, China, Estados Unidos, então aqui a Venezuela, para vocês terem uma ideia como funciona esse tipo de anamorfose, ela procura distorcer o território do país, no caso aqui do país, para mostrar, para evidenciar rapidamente no olhar do observador do mapa, ele consegue observar rapidamente onde que se produz petróleo, na África, em alguns países, como a África do Sul. Vamos ver outro exemplo, aqui a mortalidade infantil abaixo de cinco anos, veja, nos Estados Unidos e na Europa a mortalidade é muito baixa, então os territórios são comprimidos, e ao contrário, na América do Sul também, em comparação com a África e também com a Índia, em alguns países ali como Paquistão, Afeganistão, são países que a mortalidade infantil abaixo dos 15 anos é muito grande, então a distorção é muito grande, inchando o território desses países, a gente olha rapidamente, a gente percebe que não é na Austrália que rola a principal mortalidade infantil, mas sim na Índia, em países da África e assim por diante, como na Nigéria e assim por diante. Aqui um mapa também desse tipo de anamorfose, no caso do mapa do Brasil, mostrando aí a Covid até o dia 26 de março de 2021 por município, então a gente vê que o número de óbitos são representados por essas cores, as cores mais escuras são os municípios, como esse aqui é São Paulo, que é o município que teve maior quantidade de óbitos até essa data, seguido do Rio, então mostra aqui os municípios mais em amarelo são os municípios que tiveram menores quantidades de óbitos até essa data, então é a mesma coisa, cada município foi distorcido em função da sua quantidade de óbitos e aqueles municípios que tiveram maior número de óbitos são aqueles que aumentaram o seu tamanho do território aqui representado no mapa e ao contrário, aqueles municípios que tiveram baixos números de óbitos em relação aos demais foram comprimidos, então dá essa distorção, mas aqui a gente consegue perceber Manaus, percebeu, como eu disse aqui, Fortaleza, aqui Distrito Brasília, Belo Horizonte e assim por diante. Um outro exemplo aqui para nós em Santa Catarina, uma anamorfose do nosso estado, o estado de Santa Catarina, representando os casos confirmados de Covid até o dia 28 do 3 de 2021 e a gente percebe aí que os casos se acumularam principalmente em Florianópolis, em Joinville foram os dois principais municípios, vejam que foi distorcido o tamanho do território deles para mostrar, veja como a Covid atingiu mais o litoral do que o Meio Oeste de Santa Catarina, veja que o Meio Oeste está todo recolhido, todo comprimido, os territórios dos municípios do Meio Oeste são comprimidos para representar uma baixa quantidade de casos de Covid, ao contrário, aqui Chapecó, aqueles que foram dilatados, digamos assim, são os municípios que foram mais afetados no caso, casos confirmados de Covid de 2019. Bom, os slides dessa videoaula foram baseados nessas duas referências, Carvalho e Araújo, os cartogramas temáticos quantitativos, produzido aí pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2009 e também o livro do Crespo, Estatística Fácil, aqui uma edição, décima nova edição de 2009. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.